Está na hora de conferir o seu nível de atenção e habilidades de pensamento lógico. Você costuma cuidar os detalhes? Então será um ótimo detetive. Um dia você vai a um restaurante para comer alguma coisa. Mas assim que entra, ouve vozes altas e irritadas. Uma garçonete e um cliente estão discutindo. Você também pediu asas de frango e tem que pagar pelo prato, diz a garçonete. O cliente parece cansado e sonolento. Mas eu não pedi, não faz uma hora que estou aqui. Sim, eu posso ter tirado um cochilo, mas isso não significa que não lembro o que pedi. Você resolve entrar na discussão e diz. Você sabe muito bem que esse homem não poderia ter pedido asas de frango. Como você poderia saber? Tem um bilhete na parede. A cozinha funciona até às 13 horas. São 15 horas agora. O homem afirma que chegou a uma hora. Isso significa que foi depois que a cozinha estava fechada e não poderia ter pedido nada para comer. Nathan foi visitar o seu amigo Zacaria, que trabalhava em um museu. Olha o que eu tenho. Um manuscrito inestimável que foi escrito há mais de mil anos. O Zacaria olhou através do manuscrito e percebeu que seu amigo havia sido enganado. Alguma coisa nesse texto parece estranha para você? Como se refere a datas antes de Cristo, elas deveriam estar na ordem inversa. O texto original deveria dizer Rei Alfredo V governou o país de 1320 a 1290 a.C. Um homem chamou a polícia à tarde da noite e disse Ouvi um barulho muito alto vindo da casa ao lado. Tenho medo de ir lá sozinho. Mas e se algo ruim tiver acontecido? Quando a polícia chegou, eles viram que a porta de entrada estava aberta. Correram para dentro e encontraram o dono da casa, o Sr. Anderson, no chão do seu quarto. Ele estava amarrado e gemendo de dor. Ele disse que estava na cama, lendo um livro. E então, um homem de máscara preta invadiu seu quarto, bateu em sua cabeça, o amarrou e pegou todo o seu dinheiro e outros objetos de valor e desapareceu. Os policiais não acreditaram no homem. Por quê? Olhe para a cama dele. Não tem nenhuma marca na roupa de cama. É improvável que o ladrão tenha arrumado a cama depois de amarrar o Sr. Anderson. Isso só pode significar que o homem está mentindo. A Eva quer conhecer um restaurante diferente. Mas para chegar lá, é preciso saber a senha. A mulher se esconde na esquina para descobrir. Ela vê um homem chegar até o segurança. O segurança diz 14. O homem responde 7 e tem permissão para entrar. Então, uma jovem se aproxima do segurança. Ele diz 8 e ela responde 4. Eva tem certeza de que descobriu o padrão. Ela vem até o segurança. Ele diz 4. A mulher responde 2. E não tem permissão para entrar. Você consegue descobrir o porquê? A senha é sempre diferente. É o número de letras na palavra que o segurança diz. A palavra 4 tem 6 letras. Essa deveria ter sido a resposta da Eva. Uma gerente do resort marítimo mais luxuoso da região chamou a polícia. Ela disse que alguém roubou um conjunto de roupa de cama com um monograma muito caro. Três hóspedes deixaram um hotel naquela manhã. O senhor Samuel Taylor, a senhora Amanda Martin e o senhor Miguel Souza. A polícia deteve um dos clientes e, de fato, encontrou a roupa de cama em sua mala. Como os detetives descobriram quem era o ladrão? Veja, o nome do hotel é The Morning Star. Isso significa que o monograma na roupa de cama é EMS. A única pessoa com as mesmas iniciais é o senhor Miguel Souza, para que ele possa usar a roupa de cama fingindo tê-la encomendado com seu próprio monograma. Dois carros estão rodando pela cidade. Ambos começaram sua jornada ao mesmo tempo. O carro verde está se movendo a uma velocidade de 50 km por hora. O carro amarelo é mais rápido. Sua velocidade é de 80 km por hora. E ainda assim, em um ponto, o carro verde se encontra com o amarelo. Como isso é possível? Os carros estão andando em direções opostas. O Antônio é um detetive que está trabalhando disfarçado em um resort de luxo. A polícia suspeita que os proprietários do hotel estão envolvidos em alguns negócios ilegais. A tarefa de Antônio é entrar no escritório do gerente e verificar os documentos. Mas a porta está trancada e tem uma fechadura de combinação. Ele tem que descobrir a senha. O detetive sabe que precisa resolver um enigma matemático e a resposta será o código. Assim que ele digita o código, a porta se abre. Qual é o número correto? É 30. Não há símbolos matemáticos no final da primeira e segunda linhas. Isso significa que a fórmula completa é assim. Uma pintura muito famosa desapareceu de um museu. Mais tarde, a polícia a encontrou. Porém, eles não encontraram apenas uma, mas três telas iguais. Apenas uma delas é a original. As outras são meras cópias. Você pode ajudar a polícia a descobrir qual é a verdadeira? É aquela com a moldura marrom. Olha só, todas as molduras do museu são feitas no mesmo estilo. Você foi aceito na melhor escola de bruxaria e magia. Uma das aulas que você tem que frequentar é sobre se transformar em animais. Tem três professores que ensinam esta disciplina. Cada um deles é especializado em se transformar em um determinado animal. Olhe para os seus professores e tente descobrir em que tipo de animal cada um deles se transforma. Você notou que o primeiro professor tem uma língua bifurcada? Ele deve se transformar em uma cobra. O segundo tem uma cauda de leão, então deve ser o animal em que ele se transforma. E o terceiro professor tem garras de urso. Ele deve se transformar em urso pardo. A Maria era uma princesa e herdeira do trono. Um dia, uma bruxa marra atraiu a garota para uma floresta mágica. A Maria se perdeu. Felizmente, ela tinha um pingente encantado que lhe foi dado pelo mágico do rei. Isso vai te ajudar a encontrar o caminho para casa se você se perder, disse ele. A Maria encostou no pingente e três espíritos apareceram na frente dela. O primeiro espírito era uma coruja. O segundo era uma borboleta. E o terceiro espírito era um falcão. Infelizmente, apenas um deles sabia o caminho de volta para o castelo. E se a Maria escolhesse seguir o espírito errado, ela iria para mais longe de casa. Você pode ajudar a princesa a escolher o espírito animal correto? Você notou os estandartes na sala do trono? Havia uma borboleta em cada um deles. Isso significa que a borboleta é o símbolo oficial do reino. Maria deve seguir o espírito borboleta. Um homem mora em um arranha-céu residencial. Ele tem um hábito incomum relacionado ao uso noturno do elevador, depois que ele volta para a casa do trabalho. Se está chovendo, ele sempre pega o elevador direto para o décimo sétimo andar. Se estiver ensolarado, mas houver outra pessoa no elevador junto com ele, ele também vai direto para o décimo sétimo andar. Mas se não estiver chovendo e ele estiver sozinho, ele pega o elevador para o décimo primeiro andar e sobe o resto do caminho pelas escadas. Você consegue descobrir o porquê? O homem é muito baixo. Ele só consegue alcançar até o botão para o décimo primeiro andar. Se outra pessoa estiver no elevador, ele pede que pressione o botão para o andar dele. E quando está chovendo, ele usa o guarda-chuva para pressionar o botão. O João, um palhaço de festas, está carregando três pedaços de ouro. Cada uma dessas peças pesa um quilo. Enquanto caminha, ele chega a uma ponte. Tem uma placa dizendo que a ponte só aguenta um máximo de 81 quilos. O João pesa 79 quilos. Ele lê a placa e ainda atravessa com segurança a ponte com todo o ouro. Como isso é possível? João é um palhaço, então ele sabe fazer malabarismo. Enquanto caminhava pela ponte, ele fez malabarismo com o ouro, sempre mantendo uma peça no ar. O João é um palhaço, sempre mantendo uma peça no ar. O João é um palhaço, sempre mantendo uma peça no ar. O João é um palhaço. O João é um palhaço, sempre mantendo uma peça no ar.